Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? Professor Vinícius aqui mais uma vez, agora no novo formato de vídeo. Eu vou tentar melhorar a qualidade das nossas aulas e nesse vídeo eu quero fazer a correção dos exercícios que eu havia pedido para vocês nos outros vídeos anteriores, beleza? Bom, então vocês estão vendo aí que agora na tela tem o nosso livro digital e é o livro do professor com as respostas. Então vocês podem conferir as respostas junto comigo aqui e eu vou também colocar um arquivo no Word com todas as respostas dos exercícios, as páginas certinho para vocês conferirem lá na plataforma plural, beleza? Então vamos lá, no exercício da página 333, jogo rápido, tem aqui ó, a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, elabore um pequeno texto explicando a importância desse estudo. Essa é uma resposta mais ou menos pessoal, porque cada um vai elaborar um texto, mas tem que ser coerente com a paleontologia. E aí a resposta, estudando os fósseis, os paleontólogos podem deduzir não apenas como era a estrutura do ser vivo, mas as relações dele com os membros da mesma espécie e de espécies diferentes, sua adaptação ao ambiente, ao período geológico no qual a espécie surgiu, quando ela foi extinta e o seu parentesco com as espécies atuais. Então, eu havia comentado isso nos vídeos, né, dizendo que os fósseis deixavam algumas pistas e é interessante a gente pensar que dá para ser feito uma análise com esses fósseis, de modo que a gente consiga realmente entender um pouco dos hábitos de vida, estudando ali as substâncias que tem nesses fósseis aí, beleza? No exercício 2, explique como os fósseis contribuíram para a comprovação da teoria da deriva continental. Eu também expliquei, eu usei aquele exemplo lá dos marsupiais, o canguru lá na Oceania e os outros marsupiais aqui, o gambá, que eu usei como exemplo, que tem na América do Norte e na América do Sul. Se a gente pensar naquele supercontinente Pangea, onde os animais existentes, eles circulavam, né, nesse único supercontinente, à medida em que esses continentes foram se afastando, formando inicialmente a Laurase e a Gondjuana, e após milhares de anos, o mundo atual, a América do Sul, do Norte, Europa, Ásia, Oceania e etc., fica mais fácil da gente compreender justamente a partir dos fósseis encontrados. Olha a resposta lá. Fósseis de animais pré-históricos da mesma espécie foram encontrados em continentes diferentes. Segundo os cientistas, isso evidencia que em tempos remotos os continentes estavam unidos. Beleza? Bom, vamos lá agora, dando sequência aqui, vamos aos exercícios finais da unidade 2. Beleza? Deixa eu colocar aqui na página. Chegamos aqui. Bom, o exercício 1 das atividades, que está na página 338, começa assim. O exercício 1 tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, falando Ah, Carlos Drummond de Andrade utiliza o termo pedra porque é assim que as pessoas costumam chamar a amostra ou pedaço de rocha. Do que as rochas são formadas? Pessoal, as rochas, elas são formadas pela união de minerais da superfície do planeta. Lembra quando eu havia explicado sobre o ciclo das rochas? Eu falei das rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares? Pois bem, são esses fragmentos minerais que vão se juntando, compondo as rochas. E aí o ciclo vocês já entenderam, a gente já falou bastante sobre rochas aqui. E na B, considerando a constituição e a maneira como as rochas são formadas na natureza, de que forma elas podem ser classificadas? Elas podem ser classificadas como magmáticas, sedimentares ou metamórficas, que é o que eu acabei de comentar aqui. Exercício 2 O granito é uma rocha muito dura, usada no calçamento de vias públicas, podendo também ser utilizado para revestir paredes, pias e balcões. Sobre o granito, coloque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A, o granito é uma rocha magmática extrusiva? Não pessoal, essa é uma afirmativa falsa. A gente sabe que não. B, quartzo, feio de espato e mica são minerais componentes do granito. Verdadeiro. Os granitos mais comuns na natureza são os acinzentados e os avermelhados? Exato, mas a gente sabe que existem outras variações de cores também, eu comentei isso na aula. Existem aí as pedras que são mais escuras, acinzentadas, pretas e etc. E a D, por ser uma rocha dura e parecer vidro, o granito é popularmente conhecido como vidro vulcânico. E isso daí está certo? Não, está errado, é falsa também. E aí vocês têm que reescrever as afirmativas que você assinalou como falsas que se tornem verdadeiras. Vamos lá, o granito é uma rocha magmática intrusiva, por isso que aquela primeira lá é falsa. E a D, por que ela está errada? Por ser uma rocha dura e parecer vidro, a obsidiana é popularmente chamada de vidro vulcânico, certo? Bom, vamos lá para o exercício 3. Na bacia do Paraná, região sudeste e centro-sul do Brasil, encontram-se as formações de basalto com idade entre 120 a 160 milhões de anos. A, como é classificado o basalto? O basalto é uma rocha magmática extrusiva, é aquela que se forma fora de um vulcão, beleza? Resfriamento lento, resfriamento rápido, perdão. B, por que o basalto recebe tal classificação? O basalto é classificado como uma rocha magmática extrusiva porque é formado na superfície da Terra, quando a lava expelida por vulcões se solidifica. Que é o que eu acabei de comentar aqui. Vamos ao exercício 4. Em um passeio por um parque geológico, um geólogo, profissional que estuda as rochas, coletou algumas amostras de rochas magmáticas extrusivas. Contorne o nome das rochas coletadas pelo pesquisador. E como vocês estão vendo aqui na tela, temos o basalto, a obsidiana e a pedra pomes. Exercício 5. No decorrer do tempo, as rochas podem se transformar em pequenos grãos chamados sedimentos. Olha a dica aí, sedimentos. Esses grãos podem se compactar e por conta do aumento da pressão, transformam-se em rochas do tipo sedimentares. Beleza? Alternativa B. 6. O parque estadual de Vila Velha tem formações geológicas que surgiram há aproximadamente 300 milhões de anos. Os monumentos lá existentes são formados por uma rocha denominada arenito. A. Como é classificado a rocha arenito? O arenito é classificada como uma rocha sedimentar. B. Explique como é formada a rocha arenito. Então vamos lá, é aquele processo que a gente já sabe. Os grãos de quartzo presentes no granito formam a areia, que pode ser carregada pela água e pelo vento. Depositam-se em depressões e são submetidas a um aumento de pressão e temperatura. Dessa forma, ocorre a sua compactação e o endurecimento formando o arenito. Ok? Vamos lá, exercício 7. O calcário é uma rocha sedimentar resultante do acúmulo de sais de cálcio na água. Um exemplo dessa formação ocorre com algas microscópicas chamadas diatomáceas. Lembra que eu tinha comentado lá das algas diatomáceas? Falei lá da Amazônia, falei lá do pulmão do mundo. Lembra que na verdade são as algas e tal? Pois bem. Explique o que são diatomitos. Os diatomitos são rochas sedimentares resultantes do acúmulo de carapaças, de diatomáceas, que se encontram depositadas na água por milhares de anos. Então, quando elas morrem, elas decantam, elas ficam depositadas lá no fundo do ambiente aquático, seja no oceano ou um ambiente não oceânico, um lago, um fundo de um rio. E aí, ao longo da sobreposição de camadas, forma-se essa estrutura rígida, compactada, um diatomito, que é também uma variação de rocha sedimentar. 8. O metamorfismo é um processo relacionado à formação de rochas metamórficas. Explique como é esse tipo de rocha, explique como esse tipo de rocha é formado. As rochas metamórficas resultam de transformações físicas e químicas sofridas por outras rochas em virtude do aumento da temperatura e da pressão. Beleza? Vamos para o exercício 9. O carvão mineral e o petróleo são combustíveis de origem fóssil, muito utilizados em todo o mundo. Sobre o assunto, assinale as alternativas corretas. Aí temos a alternativa B, que é a alternativa correta. O petróleo e carvão mineral são recursos naturais não renováveis. O que é um recurso não renovável? Que o tempo de renovação dele é muito, muito, muito longo. Então a gente não consegue reutilizar esse tipo de produto constantemente. A gente consegue utilizar esse carvão mineral durante um certo tempo, só que se um dia ele acabar, a gente perde ele. Diferente, por exemplo, do vento, que é um tipo de recurso natural renovável. As correntes de vento estão sempre constantes por aí. E a outra alternativa certa é a alternativa E, que fala Recursos naturais como o petróleo e o carvão mineral podem acabar um dia e levar milhões de anos para serem repostos na natureza. É o que eu acabei de comentar aqui. Beleza, pessoal? Exercício 10. Vamos lá. Graças ao estudo dos fósseis, temos hoje a noção de como eram e como se comportavam os seres vivos que habitaram nosso planeta há milhões de anos. Retomando o que você aprendeu sobre o assunto, responda as questões. A. O que são os fósseis? Os fósseis são vestígios de seres vivos preservados ao longo do tempo, por meio de processos naturais. Lembra dos processos lá? Mineralização, moldagem, impressão. Conservação ou momificação também. Eu já tinha falado naquela última aula que eu mandei para vocês. B. Do que a maioria dos fósseis é formada? A maioria dos fósseis é formada pelas partes do organismo que são mais resistentes, como conchas, dentes e ossos, que é o que basicamente são encontrados aí. No caso de um organismo vegetal, pode ser encontrados folhas, troncos de árvores, galhos de árvores, porque ocorre o processo de mineralização impregnando esses sais minerais dentro desses tecidos vegetais mortos. Então vamos para o exercício 11 agora. A fossilização de um ser vivo ou de suas partes é um processo extremamente lento que compreende várias etapas e pode ocorrer de diversas formas. Sobre esse assunto, associe a segunda coluna à primeira. Então temos lá A, B e C, mineralização, moldagem e mumificação. E na coluna 2 temos marca de pegada de um ser vivo em uma rocha. Isso é o que, pessoal? É uma moldagem. Preservação de partes ou de todo o organismo. É o processo de mumificação que fica preservado. Lembra? A resina vegetal que conserva o corpo ou do animal ou do vegetal ou até do micro-organismo. Ah, uma colônia de micro-organismo. E por fim, só sobrou a A, né? Minerais penetram ossos que ficam petrificados, que é o processo de mineralização. Tá ok? Vamos para o exercício 12 então. De que forma os achados fósseis de animais pré-históricos contribuíram para a aceitação da deriva continental? É um exercício parecido com aquele que a gente já fez. Os achados fósseis de seres vivos da mesma espécie em continentes distintos corroborou, confirmou a hipótese de que, em tempos remotos, há muito tempo atrás, os continentes se encontravam unidos, o que a gente chamou aí de pangeia. Certo? Exercício 13. Para uma demonstração na feira de ciências escolar, alguns alunos do sexto ano precisam classificar as rochas descritas a seguir. Como eles estão com dificuldades na tarefa, ajude-os completando com MA para rochas magmáticas, SE para rochas sedimentares e ME para rochas metamórficas. No A temos o granito, é uma rocha magmática. Na B temos o arenito, uma rocha sedimentar. Na C temos o mármore, é uma rocha metamórfica. Na D temos o guinice, que é uma rocha metamórfica também. Na E temos o basalto, que é magmática. E na F, calcário, é uma rocha sedimentar. Certo, gente? Bom, eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito grande. No próximo vídeo, eu vou corrigir a tarefa. Beleza? Então, acompanhem lá na plataforma do Plural. Eu vou colocar um arquivo no Word, com as mesmas respostas aqui, indicando as páginas. A correção que eu fiz, como vocês podem ver aqui no canto do vídeo, foi até a página 340. Então, essa vai ser a parte 1. Eu vou fazer o próximo vídeo da parte 2 de correções. Tá bom, pessoal? Tenham todos aí um ótimo dia. Corrijam, ok? E até a próxima aula. Beijos.